O professor Emerson possui doutorado em Educação Física pela Escola de Educação Física da Universidade de São Paulo. É livre docente pelo Departamento de Esporte da mesma instituição e realizou estágio de pós-doutoramento na Universidade de Montpellier, na França, e no Austrália Instituto of Sport, na Austrália. Tem experiência tanto na área de Educação Física quanto na área de Esporte, com ênfase em modalidades de luta, de combate. Atualmente é bolsista de produtividade 1B do CNPq e atua no planejamento e organização de treinamentos de atletas de judô, incluindo medalhistas em Jogos Olímpicos, campeonatos mundiais. Então, é uma pessoa que já tem bastante experiência na área acadêmica, na área profissional, com auxílio aos profissionais, aos atletas. E dizer que é um prazer tê-lo novamente, Emerson, aqui conosco no Congresso. Em nome da organização, eu agradeço novamente e passo a palavra para você. Agora é 10 horas e 5 minutos e fique à vontade para fazer a sua apresentação. Muito obrigado, Emerson. Bom dia, muito obrigado, Camila, pela apresentação. Queria saudar a todos os presentes, agradecer o convite da comissão organizadora e os contatos que foram intermediados pela Camila. Então, é sempre um prazer estar aqui e dividir a mesa com o professor Denaday também é uma grande honra para mim. Eu vou fazer o compartilhamento da tela. Espero que funcione bem. Acredito que vocês estejam vendo já. Eu queria... Conseguem ver o meu compartilhamento? Sim, tranquilo. Sim, conseguimos sim. Eu vou falar cerca de 40, 45 minutos. Queria iniciar recordando aí os eventos que eu participei. Curiosamente, esse é o primeiro evento acadêmico que eu participei. Aí está aqui a comprovação no crachá amarelo de 1993. Eu estava no segundo ano da graduação. Então, é um evento que eu tenho uma predileção muito grande. Em 1995, eu participei também. Eu selecionei, na verdade, só três crachás. Eu participei de várias edições, mas os três mais importantes aqui. Em 1995, foi graças a esse evento que eu comecei a fazer pesquisa, porque eu vi algumas apresentações e passei a ter algumas ideias sobre o que eu poderia fazer em termos de iniciação científica. E em 1999, participei também da primeira edição, quando o evento se tornou internacional. Tive uma outra oportunidade também de dividir uma mesa com o professor Denaday também, acho que em 2007, se não estiver enganado. Então, é uma grande honra estar aqui com vocês. Espero que eu consiga contribuir com o evento. Bom, eu vou falar sobre reserva de velocidade à Nairobia, focando na sua utilização em exercícios de curta duração e em exercícios intervalados. Os tópicos que eu vou abordar são a prescrição do treinamento físico, algumas considerações gerais, algo sobre a modelação da intensidade e duração do esforço, e depois eu vou tratar da reserva de velocidade ou de potência na Nairobia, nos exercícios de curta duração e nos exercícios intervalados de alta intensidade. Iniciando pela prescrição do treinamento, é sempre importante lembrar que normalmente nós prescrevemos aqui a carga externa. Essa carga externa é derivada da seleção de exercícios. Esses exercícios estão acoplados com as metas de treinamento. Essas metas, obviamente, devem ser direcionadas para os determinantes de desempenho, no sentido de aumentar o desempenho dos atletas. A nossa expectativa é que a carga externa gere alguma alteração em termos de carga interna e que isso gere adaptação nos atletas. De uma maneira geral, quando nós pensamos especificamente na carga externa, quatro pontos centrais, vários aspectos influenciam essa carga, tanto externa quanto interna, mas especialmente com a carga externa, o volume, a intensidade, o modo e a duração do exercício são aspectos extremamente importantes de serem controlados para que os objetivos sejam alcançados. Em relação à modelação da intensidade e da duração do esforço, vale a pena sempre retornar a esse artigo seminal do Rio, porque nesse artigo ele faz, logo no início, três perguntas muito importantes. A primeira, o quão rápido alguém poderia correr uma dada distância? A segunda pergunta, quais seriam os fatores que determinariam a variação na velocidade em diferentes distâncias? E a terceira, que é algo que nós vamos abordar com mais ênfase aqui, conhecendo os melhores tempos de um determinado indivíduo para duas distâncias, será que nós podemos interpolá-las e determinar o desempenho numa atividade intermediária? Ou até extrapolá-la, extrapolar essa relação e predizer o desempenho numa atividade de curta duração ou de duração mais prolongada? Então, são perguntas extremamente importantes, estabelecidas aí há quase 100 anos. Nesse mesmo artigo, ele já tenta estabelecer a relação intensidade, dada aqui por velocidade em jardas por segundo, em função do tempo, aqui o tempo multiplicado por 100 segundos, em diferentes modos de exercício. Na minha fala, eu vou me concentrar no que seria até essa linha aqui, mais ou menos, que daria algo em torno de 300 segundos. Então, esse primeiro decréscimo aqui de desempenho com aumento da duração. Cerca de 40 anos depois da publicação do Rio, o Monô e o Che Rê, estabeleceram o tempo limite, inicialmente em ações isométricas com diferentes grupos musculares, e na sequência, a força crítica, tanto de forma contínua, como nós podemos ver aqui, assim como a força crítica de forma intervalada. Então, estabelecendo essa relação intensidade, é, duração e intensidade, determinando dois fatores bastante importantes, que o professor Denaday, com certeza, vai abordar em mais detalhes, né, a questão da potência crítica ou da velocidade crítica. Essa modelação, hoje, passa também pelo uso da reserva de velocidade ou de potência anaeróbia, que é o foco da minha fala hoje. Até onde eu consegui encontrar, essa é a primeira figura que mostra a reserva de velocidade anaeróbia. Então, nesse artigo do Blondel e colaboradores de 2001, o que eles estabeleceram? A velocidade máxima de sprint, a velocidade associada ao VO2 máximo, a velocidade crítica. E estabeleceram algumas reservas. Uma reserva seria a reserva aeróbia, que seria dada pela diferença entre a velocidade crítica e a velocidade associada ao VO2 máximo. A outra reserva seria a reserva de velocidade anaeróbia, que seria a diferença entre a velocidade associada ao VO2 máximo e a velocidade máxima que o indivíduo é capaz de atingir. E uma máxima reserva de velocidade, que seria a diferença entre a velocidade crítica e a velocidade máxima que a pessoa é capaz de imprimir. Nesse estudo, o que eles tentaram determinar? O tempo limite em diferentes intensidades, e aí eles demonstram, por exemplo, o tempo limite na velocidade correspondente a 90% da velocidade associada ao VO2 máximo quando expressa em percentual da reserva aeróbica, então eles mostram uma correlação negativa de menos 0,68. A mesma coisa, porém, em percentual da reserva máxima, com um R de menos 0,82. Depois, a 100%, então o tempo limite a 100%. Aqui, em percentual da reserva máxima, uma correlação de menos 0,75. O tempo limite 120%, expresso em percentual da reserva de velocidade anaeróbica, com um R de menos 0,83. O tempo limite, novamente, a 120%, em percentual da reserva máxima, um R de menos 0,79. E o tempo limite a 140%, expresso em percentual da reserva de velocidade anaeróbica, com um R de menos 0,94. E, por fim, a mesma intensidade, porém, expressa em percentual da reserva máxima funcional, com um R de menos 0,91. Bom, com base nisso, portanto, o que eles estabeleceram? Que a reserva de velocidade aeróbica poderia predizer o tempo limite a 90% da velocidade associada ao VO2 máximo, que a reserva de velocidade anaeróbica poderia predizer o tempo limite a 120% a 140% da velocidade associada ao VO2 máximo, e que, por sua vez, a reserva máxima de velocidade poderia predizer o tempo limite nas diferentes intensidades testadas, de 90% a 140% da velocidade associada ao VO2 máximo. Embora nós tenhamos maiores associações com essa reserva máxima, nós vamos ver que a reserva de velocidade anaeróbica ganhou mais popularidade. A reserva máxima, mais recentemente, voltou a ser estudada, recebendo um nome de reserva funcional de velocidade, porém, com pequenas alterações. A velocidade crítica continua sendo utilizada, porém, nesse artigo recentemente publicado, o Cramer e colaboradores trabalharam com a velocidade máxima atingida no teste de 3 minutos. E aí eles comparam essa reserva funcional, com essa pequena alteração aqui, em relação ao que era original, com a reserva de velocidade anaeróbica. E aí, na verdade, é um estudo correlacional. Eles calcularam o prime também, aqui, relacionado à distância. E eles mostram que tanto o prime quanto a reserva de velocidade anaeróbica, assim como a reserva de velocidade funcional, apresentam correlações de moderadas a altas. Portanto, cada uma dessas reservas poderia predizer a variação na outra reserva. Se eu estou interessado em prescrever o exercício, é importante que eu consiga predizer o desempenho, tanto no treinamento, quanto em uma determinada prova. E os autores passaram a estruturar artigos para tentar melhorar essa predição, lembrando que eu vou meter aqui em atividades de até 300 segundos, com ênfase maior em atividades com duração em torno de 3 minutos. Aqui, o que nós conseguimos ver nesse artigo, que foi até onde eu consegui localizar, o primeiro a fazer essa modelagem. Então, eles pegam diferentes velocidades e verificam qual é a duração que os indivíduos conseguem manter nessas velocidades. E aí, eles tentaram também determinar a taxa de transferência de energia anaeróbica, em função do tempo, aqui determinada pelo déficit de oxigênio, e a taxa de transferência aeróbica, determinada pelo consumo de oxigênio, nessas diferentes durações. Portanto, eles determinaram valores de R² bastante elevados, o que indica a possibilidade de um ajuste bastante preciso dessas variações ao longo das diferentes durações. No entanto, obviamente, sujeitos com diferentes aptidões físicas apresentariam relações diferentes, inclinações diferentes e valores diferentes de intercepto. No entanto, nesse primeiro artigo, o que chamou bastante a atenção dos pesquisadores é algo bastante importante para a prescrição do exercício. Quando eles relativizavam, pela reserva de velocidade anaeróbica, o desempenho dos diferentes sujeitos, essa variação que normalmente era encontrada aqui, diminuía consideravelmente, indicando que esse aspecto pode ser um aspecto bastante importante para fazer a predição do desempenho, individualizar também as cargas de trabalho. Portanto, a velocidade que o indivíduo consegue manter é um produto da taxa de transferência de energia anaeróbica e da taxa de transferência de energia aeróbica. Se essas duas taxas são importantes, a diferença entre o máximo relacionado à transferência de energia aeróbica, ou seja, a velocidade aeróbica máxima, e uma representação da taxa de transferência máxima anaeróbica, aqui expressa pela velocidade máxima anaeróbica, essa diferença, portanto, poderia nos dar uma indicação importante em termos de desempenho e possibilidade de predição de desempenho durante as tarefas e prescrição do treinamento. Esse mesmo grupo de autores avançou no trabalho, agora comparando velocistas, atletas de meio fundo e atletas de provas de longa distância, notem que a conformação geral é similar, porém, com pequenas variações em termos da taxa de decréscimo de velocidade e da manutenção da velocidade a partir de uma determinada duração de exercício, algo que eu não vou tratar aqui, que seria a estabilização maior aqui por parte principalmente dos atletas de longa distância. E quando eles faziam as mensurações, as estimativas da taxa de transferência de energia anaeróbica, da taxa de transferência de energia aeróbica nos diferentes grupos, eles encontravam uma variação que é natural em função da adaptação e das características genéticas que esses atletas possuem. No entanto, quando eles relativizavam a taxa, por exemplo, a taxa de transferência na aeróbica em relação à taxa de transferência na aeróbica máxima, essa diferença já diminuía um pouquinho, a mesma coisa em relação à expressão da taxa de transferência aeróbica em relação à taxa de transferência aeróbica máxima. Então, essa variação que acontecia aqui, em termos absolutos, diminui quando essas taxas de transferência são expressas de acordo com o máximo. Além disso, eles começaram a demonstrar o quanto os indivíduos trabalhavam em função da potência aeróbica máxima e da velocidade aeróbica máxima. Então, há uma grande variação aqui. Quando eles relativizavam pela reserva, lembrando que a reserva é a taxa aeróbica, desculpa, a taxa na aeróbica menos a taxa aeróbica, a variação diminuía consideravelmente. E o mesmo acontecia quando eles utilizavam variáveis mecânicas, ou seja, a velocidade. Então, trabalhar com a reserva de velocidade diminuía essa variabilidade aqui de desempenho e, portanto, poderia ser utilizado tanto para a prescrição quanto para a predição do desempenho. Ampliaram os trabalhos no ciclismo. Aqui nós vemos a taxa de transferência na aeróbica em função da duração de diferentes estímulos no ciclismo. O mesmo para a taxa de transferência aeróbica em função de diferentes durações de esforços. Chamo novamente a atenção para os elevados valores de R². Aqui a taxa total, que seria a somatória da transferência anaeróbica com a transferência aeróbica. Notem que o R² também é bastante elevado. E, algo que é muito importante, a possibilidade de predizer essa taxa com base na potência mecânica gerada pelos indivíduos, dado que o R² aqui, o coeficiente de determinação, também era bastante elevado. Então, aqui, o que eles começaram a fazer? Novamente, tentaram demonstrar, só que agora no ciclismo, a variação de potência em função do tempo em sujeitos com diferentes níveis de aptidão física, porém, mostrando a diminuição da variabilidade quando isso era expresso em percentual da reserva de potência anaeróbica. Então, demonstrando que essa reserva pode diminuir a variabilidade dos dados e, portanto, aumentar o poder de predição. Portanto, qual seria a relevância da reserva de velocidade anaeróbica? Vamos imaginar, e isso foi popularizado depois desse artigo do Boucher e do Lorsen de 2013, vamos imaginar dois atletas com a mesma velocidade associada ao VO2 máximo, porém, com valores de velocidade máxima de sprint distintas. Quando esses dois atletas recebem uma prescrição baseada na velocidade associada ao VO2 máximo, e é isso que está acontecendo aqui, como a velocidade é igual, os dois correndo a 21,5 km por hora estão no mesmo percentual das suas velocidades associadas ao VO2 máximo, porém, como as velocidades máximas desses atletas são distintas, as reservas também o são. E, portanto, uma mesma intensidade ancorada por esse índice aqui, velocidade associada ao VO2 máximo, representa uma utilização diferente da reserva. Então, esse mesmo exercício é menos intenso para o atleta B comparativamente ao atleta A, embora, normalmente, a prescrição seja feita por esse índice aqui. Nesse sentido, o que seria interessante? Dado que os atletas têm velocidades máximas e taxas de decréscimos de velocidade distintas, se eu relativizar pela reserva de velocidade anaeróbia, eu diminuo essa dispersão e torno as cargas de trabalho melhor individualizadas. continuam me ouvindo bem? Caiu. Sim, estamos ouvindo sim, Amos. Agora... Conseguem ver a apresentação bem também? Estamos vendo. Pode maximizar aí a imagem. Aí, joia. Bom, prosseguindo. Nesse sentido, o que eles tentaram verificar? Eles tentaram determinar a taxa de decréscimo no ciclismo comparativamente à corrida, que era algo que já havia sido estabelecido em trabalhos anteriores. Então, aqui, a potência metabólica, total, aeróbia e anaeróbia, tanto no ciclismo quanto na corrida, o ciclismo na linha contínua, a corrida, a linha tracejada em cinza, e determinaram isso em função das reservas. E aí eles notaram que a constante de decréscimo era de basicamente metade para o ciclismo, desculpa, metade para a corrida em relação ao ciclismo. Portanto, o expoente para predizer o desempenho ele é modo específico, né? Então, se eu tenho um determinado desempenho com uma determinada duração, ele é igual ao desempenho aeróbio desse indivíduo mais a reserva desse indivíduo pelo logaritmo natural elevado a essa constante. E essa constante vai ser distinta em função do modo de exercício. Por enquanto, essas constantes foram determinadas para o ciclismo e para a corrida. Para outros modos de exercício, essas constantes ainda não foram determinadas. Então, seria importante essa determinação para a prescrição com outros modos de exercício. Além disso, o que eles tentaram demonstrar? Bom, por que será que as constantes são distintas no ciclismo e na corrida? Mesmo quando expressas pela reserva na aeróbia relativa. E aí o que eles viram é que quando eles ajustavam essa reserva pelo tempo de aplicação de força no pedal e no solo, havia uma sobreposição muito grande. Então, o músculo parece se comportar da mesma maneira, porém, o tempo de aplicação de força é distinto dependendo do modo de exercício. Uma vez que eu determine o tempo de aplicação de força e o modo de exercício, eu consigo determinar a constante de tempo individualizada. E essa constante, relativizada à força total, vai ser exatamente igual. Mas o que nos interessa para a prescrição é a constante de tempo para cada modo de exercício, dado que nós não vamos ter a curácia para determinar o tempo de aplicação de força numa situação de prescrição de exercício. Nós começamos a trabalhar com isso, inicialmente, de uma maneira um pouco mais simplificada. Esse é um trabalho da Úrsula Júlio, publicado em 2019. Aqui, o que nós tentamos determinar? A reserva de potência na aeróbia para membros inferiores e para membros superiores, dado que, por enquanto, os trabalhos eram basicamente com ciclismo e com corrida. Então, para membros superiores, até onde eu conheço, é um dos primeiros trabalhos com a determinação da reserva. Quando nós calculamos a reserva absoluta, nós encontramos valores similares. Porém, quando nós relativizamos essa reserva ao percentual da potência aeróbia máxima, para membros superiores, esses indivíduos atingiam algo em torno de 4,7 vezes esse valor para membros superiores, ao passo que, para membros inferiores, esse valor era de 2,6. Por que provavelmente isso aconteceu? Porque aqui nós avaliamos atletas de judô, que sabidamente têm um alto grau de treinamento para membros superiores. Portanto, o valor de reserva pode ser superior para esse tipo de atleta, nesse modo de exercício. A outra hipótese que nós levantamos é que talvez a participação glicolítica seja um componente mais importante para a determinação dessa reserva, porque foi o único percentual de contribuição distinto entre membros superiores e membros inferiores, quando nós pedimos para esses mesmos atletas realizarem o teste Wingate. Então, uma maior participação glicolítica nos membros superiores em relação aos membros inferiores. Além disso, quando nós calculamos a contribuição energética absoluta dos diferentes sistemas, sistema TPCP, sistema glicolítico e sistema oxidativo, e correlacionamos com a reserva de potência na aeróbia, nós observamos que o coeficiente de determinação era razoavelmente elevado, especialmente para a via glicolítica, quando os indivíduos trabalhavam com membros inferiores, mas que havia também um coeficiente de determinação importante para membros inferiores nesse grupo aqui. Ao passo que para membros superiores, havia um coeficiente de determinação de mais ou menos 50% para a participação glicolítica e de 46% para a participação oxidativa. Então, sistema TPCP e glicolítico como mais importantes aqui para membros inferiores nesse grupo, e sistema glicolítico e oxidativo como mais importantes para membros superiores nesse grupo. Nós também fizemos algumas simplificações para exercícios intervalados de alta intensidade. baseado principalmente em outros trabalhos que demonstraram, por exemplo, em esforços repetidos, testes de sprints repetidos, como, por exemplo, 10 tiros de 30 metros, sendo que os 30 metros são 15 em uma direção e 15 no outro sentido. Esses autores demonstraram que o tempo total nessa tarefa estava inversamente relacionado com a reserva, ou seja, indivíduos com reservas superiores apresentavam um tempo total na tarefa menor, indicando, portanto, que o tamanho da reserva pode predizer o desempenho intervalado de alta intensidade. Além disso, o melhor tempo também estava inversamente relacionado com o tamanho da reserva, ou seja, maior reserva, melhor desempenho nesse tipo de tarefa, aqui especificamente, o melhor tempo em um dos tiros de 30 metros. Algo que chamou a atenção nesse estudo é que a reserva tinha uma correlação ligeiramente maior até do que outras variáveis tipicamente utilizadas para predizer o desempenho intermitente, como a velocidade máxima aqui. E aí nós fizemos essa simplificação quanto ao uso. O primeiro trabalho que nós publicamos foi algo bastante simples do ponto de vista operacional. Nós trabalhamos com um protocolo que é muito conhecido, que ficou muito conhecido depois que TRAP e colaboradores indicaram que esse tipo de protocolo, quando feito de forma crônica, diminuía acentuadamente gordura visceral. Então, nós pedimos para os indivíduos do sexo masculino e do sexo feminino realizarem 60 tiros de 8 segundos de forma ao-alt com 12 segundos de recuperação passiva. Quando nós medíamos a potência média ao longo dos tiros, as mulheres pareciam ancorar a potência média muito próxima da potência aeróbia máxima. Notem que é até difícil ver aqui o uso da reserva em cada um dos tiros. Para o masculino, eles utilizavam inicialmente uma grande quantidade da reserva em cada tiro, chegavam muito próximo da potência aeróbia, mais ou menos no meio, e voltavam a usar um pouco dessa reserva. Então, o pacing, pelo menos para esses grupos que nós analisamos, parece ser distinto entre mulheres e homens. Então, isso começou a nos chamar a atenção. Outro ponto que nós investigamos também, será que a reserva anaeróbia, de potência anaeróbia, é utilizada de forma distinta em função do horário do dia? E aí nós determinamos isso também utilizando sprints repetidos, e constatamos que a utilização da reserva era maior no período da tarde, que são as linhas aqui, os símbolos não preenchidos, em relação à mesma tarefa realizada no período da manhã, sem influência nenhuma da suplementação ou do uso de placebo. de placebo. Portanto, um outro indicativo é que potencialmente a reserva de potência anaeróbia é utilizada de forma distinta em função do período do dia. Portanto, se eu quero uma utilização maior dessa reserva, alocar no período da tarde, talvez seja uma estratégia interessante em termos de prescrição. Outro ponto que nós trabalhamos também foi a questão da reserva de velocidade anaeróbia e a diminuição da variabilidade das respostas fisiológicas e do tempo limite em exercícios intervalados de alta intensidade. Esse também é um trabalho liderado pela Úrsula Júlio, conduzido no nosso laboratório, publicado no ano passado. Aqui nós tínhamos ideia, inicialmente, até de trabalhar com três grupos, e a ideia era criar reservas distintas, baseado na expectativa que nós tínhamos da variação de velocidade aeróbia máxima em corredores de longa distância, em jogadores de rugby, assim como da velocidade máxima de sprint. Então, nós esperávamos uma grande variação aqui desses índices e, portanto, da reserva. Não foi exatamente o que aconteceu em termos da... Por exemplo, aqui nós esperávamos que os jogadores de rugby tivessem um desempenho maior, mas os corredores tinham uma velocidade máxima mais elevada. No entanto, a reserva, ainda assim, foi distinta nesses grupos. Porém, quando nós submetíamos esses atletas a fazer um protocolo de 15 por 15, utilizando diferentes parâmetros para prescrever essa intensidade de esforço, nós, primeiro, não observamos uma variação importante entre os grupos, portanto, o que vocês estão vendo aqui é um agrupamento, tanto dos corredores de meia distância quanto dos jogadores de rugby. Porém, o que chamou a atenção é que, quando nós prescrevíamos o exercício intervalado em função da velocidade aeróbia máxima, o coeficiente de variação do tempo limite era basicamente o dobro das situações em que nós prescrevíamos em deltas da reserva de velocidade anaeróbia. Então, a variação caía acentuadamente quando a prescrição era feita no delta 25 ou no delta 50 da reserva de velocidade anaeróbia. O mesmo aconteceu com o delta da concentração de lactato. Quando nós prescrevíamos pelo índice aeróbio máximo, a variação era maior do que quando a prescrição era feita com base nos percentuais da reserva de velocidade anaeróbia. Portanto, utilizar a reserva de velocidade anaeróbia é importante para diminuir a variação entre os indivíduos e, portanto, proporcionar uma melhor individualização das cargas de trabalho e melhor predição também do desempenho tanto no treino quanto na competição. Mais recentemente, na verdade, no comecinho do mês passado, foi publicado esse estudo com atletas de judô. Aqui, o que nós fizemos? Nós artificialmente dividimos o grupo com reservas de velocidade anaeróbia baixa e com reserva de velocidade anaeróbia alta. Extraímos aí os quatro atletas intermediários para compor esses dois grupos. Esses grupos eram distintos quanto à velocidade máxima, no uticome, que é um gesto específico do judô, porém, eles não diferiam na velocidade aeróbia máxima. E aí, o que nós fizemos? Nós pedimos para esses atletas realizarem 12 tiros de 20 segundos com 10 segundos de intervalo, os 20 segundos de forma ao out. Aqui nós vemos os valores absolutos de repetições por série no grupo com maior e com menor reserva, então o grupo com maior reserva desempenha melhor. quando a intensidade era expressa em percentual da velocidade aeróbia máxima, a mesma diferença acontecia, ou seja, o grupo com maior reserva de velocidade anaeróbia desempenhava melhor do que o grupo com menor reserva, ficava num percentual maior da velocidade aeróbia máxima. O mesmo acontecendo quando nós prescrevíamos pelo percentual da velocidade anaeróbia máxima, a velocidade máxima de sprint. então aqui os grupos ou os atletas do grupo com maior reserva desempenhando melhor do que o grupo com menor reserva. No entanto, quando nós plotávamos esses dados em função do percentual da reserva de velocidade anaeróbia, havia uma grande sobreposição entre os grupos, indicando, portanto, que provavelmente se eu prescrever por esse percentual, eu consigo individualizar melhor a carga de trabalho ou, no caso de um exercício ao alto, que é esse aqui, se eu utilizar a reserva, eu provavelmente consigo predizer melhor o desempenho de atletas do que se eu utilizar os outros índices. E chama atenção também que, embora os grupos tenham diferido quanto ao número máximo de repetições, número de repetições por série, percentual da velocidade aeróbia máxima média durante o exercício, percentual da velocidade máxima de sprint durante o exercício, quando nós verificávamos o percentual médio que eles mantinham da reserva de velocidade anaeróbia, esses dois grupos mantinham basicamente o mesmo percentual, ou seja, provavelmente a reserva determina também alguma estratégia de pacing que os atletas podem utilizar. Isso é algo para futuras investigações. Com base nisso, nós fizemos algumas propostas de prescrição tendo como base as reservas, especificamente a reserva de velocidade anaeróbia. Um primeiro artigo foi esse, publicado no ano passado no International Journal of Sports Physiology and Performance. Aqui, nós adaptamos, na verdade é um artigo que eu escrevi sozinho, então vou falar o eu aqui. Eu adaptei aqueles protocolos do Boucher e do Lorsen, com intervalos longos, intervalos curtos, o Repeated Sprint Training e o Sprint Interval Training para ações específicas de modalidades de combate olímpicas. E aqui, especificamente para o HIIT com intervalos curtos, eu fiz uma proposta com o Karate utilizando o delta 20% da reserva. Vou mostrar rapidamente para vocês. Então, a ideia seria adaptar um teste validado para o Taekwondo, mudando a técnica para determinar a intensidade associada ao VO2 pico. O FSKT, que é um teste de 10 segundos que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho para determinar a velocidade máxima. E aí, com base nisso, vamos imaginar um atleta atingindo 32 chutes por minuto no teste de Santana e colaboradores, 20 chutes em 10 segundos, o que daria 120 chutes por minuto para deixar a mesma unidade aqui. Portanto, uma reserva de 88 chutes por minuto. Aqui, só para vocês verem o teste de 10 segundos, o atleta está em velocidade real. E aí, com base nisso, primeiro calcular o delta 20%, 88% era a reserva, 20%, portanto, 18 chutes por minuto. Eu somo isso à intensidade correspondente ao VO2 pico, que era de 32, portanto, o atleta teria que trabalhar numa intensidade de 50 chutes por minuto. Como as sessões eram de séries de 15 segundos a 50 chutes, isso daria algo em torno de 12 chutes em 15 segundos, trabalhando com 15 segundos de recuperação passiva, aqui a relação esforço-pause é um para um, porque essa é a estrutura temporal típica da modalidade, até a exaustão. Então, essa era uma primeira proposta. Nesse ano, uma proposta específica para o judô, adaptando os quatro protocolos e adicionando um protocolo utilizando a estrutura temporal da modalidade, porém, para o hit curto e para o repeated sprint training, a adoção aqui, no primeiro caso, do delta 20% da reserva de velocidade anaeróbia e aqui, para o repeated sprint training, adotando 50% da reserva de velocidade anaeróbia. Então, essas foram propostas que fizemos recentemente. acredito que há duas semanas saiu esse artigo do Boucher e colaboradores. Aqui, o que eles fizeram? Eles estabeleceram, hipoteticamente, jogadores com variações de velocidade máxima de sprint, velocidade aeróbia máxima, portanto, gerando reserva de velocidades anaeróbias distintas, também variação naquele teste intermitente que ele usa constantemente, que daria normalmente algo em torno de 120% da velocidade aeróbia máxima, determinou também a velocidade crítica e o prime desses atletas. Então, eles estruturaram quatro grupos, um grupo que eles chamaram de aptos e rápidos, aptos e lentos, o segundo, o terceiro, menos aptos, porém rápidos, e menos aptos, porém, e também lentos. Então, baseados principalmente nos parâmetros de velocidade máxima, para determinar o que seria rápido ou lento, e velocidade aeróbia máxima e velocidade crítica para determinar quem era mais rápido ou menos apto. Também determinaram o perfil energético, determinando potência crítica e o prime, e aí eles trabalharam com modelagem do que aconteceria quando esses atletas realizassem protocolos que são frequentemente aplicados em jogadores de futebol. Então, o primeiro, o que era? Correr uma distância fixa de 72 metros em 13 segundos numa velocidade fixa de 19,9 km por hora. Então, todo mundo trabalhando na mesma intensidade. O segundo protocolo, eles individualizaram as cargas em função do desempenho no teste intervalado. Então, cada atleta correria 13 segundos na intensidade correspondente a 100% do teste intervalado. Então, cada atleta percorreria em 13 segundos uma distância diferente, 75,8, 72,2, 70,4, 66,8 metros variando dos grupos mais aptos para os grupos com pior desempenho nos testes. E, por último, um outro protocolo com 11 segundos de duração e intensidade fixa, percorrendo, portanto, todo mundo à mesma distância, 72 metros com intervalos de 49 segundos. E aí, quando eles modelaram para cada um desses protocolos, aqui aquele primeiro, 10 tiros de 72 metros em 13 segundos, lembrando que aqui todo mundo está trabalhando na mesma intensidade, aí um intervalo de 2 minutos entre as séries e 8 repetições na segunda série. E aí, o que eles mostram? A taxa de utilização do Prime Balance, então, quanto da reserva cada jogador utilizaria em cada um dos tiros, quanto seria restituído no intervalo, aqui eles trabalharam tanto na restituição nos intervalos entre os tiros quanto entre as séries com aquele modelo do esquiba, e aqui talvez esteja a grande limitação dessa proposição, porque provavelmente aqueles modelos não se aplicam tão bem a esse tipo de exercício, mas a mensagem aqui, qual é? Quando a intensidade é fixa, não se considera nenhum parâmetro específico para relativizar, nós temos um padrão muito distinto em jogadores com diferentes tipos, com diferentes características de condição física. Porém, quando eles individualizavam, e aqui a individualização passa necessariamente também por algo parecido com o uso da reserva, aqui nós temos uma sobreposição muito grande dos diferentes grupos, portanto, relativizar pelo índice aqui e relativizar provavelmente pela reserva, provavelmente vai gerar uma sobreposição ainda maior. E quando eles trabalhavam novamente com valores absolutos durante os estímulos, porém com intervalos mais longos aqui, nós vemos novamente que os atletas vão depletando as suas reservas e terminam com valores remanescentes aqui do prime muito distintos, que é o que está apresentado aqui nessa tabela. Então, no primeiro protocolo que era fixo, no segundo que era individualizado e no terceiro que era novamente fixo. Então, notem que no fixo não individualizado, obviamente os mais aptos e rápidos terminam com um prime remanescente maior do que os atletas menos aptos e mais lentos. quando eles individualizavam, basicamente todo mundo terminava com o mesmo prime remanescente. Portanto, a individualização está gerando potencialmente uma carga interna similar nesses atletas. E, novamente, quando eles não individualizavam, novamente havia uma variação muito grande entre os grupos hipotéticos que eles criaram. Então, terminando aqui a minha apresentação, algo que eu não comentei, mas que eu gostaria de frisar, a velocidade aeróbia máxima ou a potência aeróbia máxima, assim como a velocidade máxima ou a potência máxima absolutas, devem sempre ser consideradas ao utilizar as reservas e não apenas a amplitude. Segundo ponto, utilizar a reserva de velocidade anaeróbia ou a reserva de potência anaeróbia pode ser um meio importante para predizer o desempenho e isso é extremamente importante para prescrever o exercício e para predizer o desempenho competitivo. Existem constantes específicas ao modo de exercício, por enquanto, na literatura nós temos para corrida e para o ciclismo, seria importante determinar para outros modos de exercício. É possível uma melhor individualização das cargas externas quando nós utilizamos essas reservas especialmente em protocolos intervalados como nós demonstramos naquele estudo de 2020 e há uma necessidade de mais estudos para caracterizar a recuperação dessas reservas que é algo que o Boucher e colaboradores tentaram fazer com esses dados hipotéticos e compreender como essas reservas alteram o ritmo de trabalho o pacing dos atletas. é isso muito obrigado pela atenção espero que as informações tenham sido úteis de alguma maneira aqui os meus contatos terei prazer em interagir com pesquisadores obrigado novamente pelo convite terei terei até a... Obrigado.